Família do Rádio, tranquilo? Pessoal, o negócio é o seguinte Estávamos fazendo essa rede de rádios, web rádio E aí uma coisa vai puxando a outra Estou recebendo visitas aqui no estúdio Muito importante Aldo José está aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Ele é o nosso repórter-chefe do nosso programa de jornalismo aqui da rádio Estamos voltando a nossa parceria na Rádio News E apareceu o Júnior com outra proposta melhor ainda Então assim, você que tem interesse em fazer parte de uma rede de rádios Vou deixar o link na descrição Mas antes de explicar Tem o grupo apaixonado por web rádio Ali é para tirar dúvidas E tem empreendedores de web rádio Ali é para quem realmente quer fazer parte E não ficar falando bom dia, boa tarde Aí eu acabo excluindo e tem gente que fica chateado E agora esse grupo, vou deixar só o link desse grupo Você que quer retransmitir um programa nacional Você que quer aparecer em rede nacional Vai fazer parte desse grupo aqui Que nós vamos conversar melhor Deixa eu mostrar aqui Aldo José primeiramente Aldo, bom dia, né? Para quem está nos vendo aí Bom dia, olá família Na paz Voltando a nossa parceria, né Aldo? Voltando a nossa parceria Nunca acabou, deu uma parada Nunca acabou, né? Deve uma parada Segunda-feira, dia 13, dia 12, dia 14 Segunda-feira agora é de volta Beleza Então quem quiser fazer parte aí Retransmitir o nosso programa Ao vivo Ao vivo Entra ao vivo comigo Com Aldo José Com Comunidade em Ação Bate bola ao vivo Link é link Ponto a ponto Beleza E aí apareceu o Júnior E aí DJ, tudo bem querido? Pessoal Satisfação enorme estar aqui com o Colosso Essa rádio bacana Que muitas das pessoas Às vezes acreditam Que rádio é rádio aberta Mas não, isso aqui é o futuro O futuro é agora Então acreditem Isso aqui você viaja Você vai a qualquer lugar do Brasil Do mundo E ouve, acompanha Interage É muito importante Mas o que o Colosso falou É a pura verdade Quem tiver interesse Clique aqui embaixo No link que ele vai colocar E tenha a plena certeza É junto É unido Nós temos que nos unir Fazer uma força bem maior Para de fato Ter uma representatividade importantíssima Em todo o Brasil E claro Tem muitas novidades Mas claro Para ter as novidades Tem que clicar Entrar no grupo E participar Dessa aqui Se parar para olhar direitinho Né DJ Talvez vai ser a primeira Grande e séria Rede de rádios E TV web do Brasil Respeitar né Júnior E como você falou Quanto mais agregar Quanto mais rádios tiver Tem gente que acha Ah eu não vou dividir Não, isso aí não Quanto mais a gente conseguir unir E juntar em um propósito só É bem melhor né Júnior É verdade E como a gente estava falando Agora há pouco Levar e mostrar A velocidade da notícia A velocidade da informação E claro Nos quatro cantos do Brasil Norte a sul Leste a oeste Do Iapoque ao Chuí Ou seja Do Espírito Santo Até o Mato Grosso O importante é trazer a notícia Seja ela com uma câmera profissional Seja ela com uma webcam Seja ela com um celular E claro Trazer notícia E mostrar para todo o Brasil As riquezas E a importância De cada região do Brasil Legal E você que vai ficar Responsável dessa rede né Júnior Já passei aqui a bola Para você Eu estava com uma ideia inicial Mas estava patinando ainda Não sabia como fazer Mas sentia a necessidade De ter que fazer Para mostrar o nosso valor Também A nossa importância A gente se impor No mercado publicitário também E aí você veio Com uma proposta Você pode adiantar alguma coisa Do que você pretende fazer? Sim Vamos sim Então vamos lá A ideia pessoal É o que o Aldo disse Fazer o ponta a ponta Não vai ser a rede Que manda para os municípios apenas A ideia é fazer os municípios Participarem com a gente Você tem uma rádio Em Dourados Por exemplo Mato Grosso Tem algo importante aí Ou tem algo bonito É óbvio que tem O Brasil É um país com muitas riquezas Seja gastronômica Turística Seja ela o seu povo De fato na raiz Traz para a gente Vai ter um grupo de WhatsApp Que é o grupo da redação E vai mandar Amanhã eu quero entrar ao vivo Porque eu tenho uma matéria De gastronomia Vou mostrar em Goiás O frango com o pequi Bora Vamos mostrar Tem como gravar Perfeito Tem como fazer ao vivo Melhor ainda O nosso controle mestre Manda o link Você vai entrar ao vivo Via celular Via webcam Enfim Não interessa Então isso aí vai além do rádio Vai além do rádio Ou seja É o que a Rádio Jovem Pan Vem fazendo Alguns anos para cá A rádio que veio na TV A vantagem enorme que tem Desses cooperados Desses associados Desses parceiros Que tem no grupo Que entrarem É o que? É que aqui não tem Quem é maior Quem é menor Aqui é a importância Ou seja Se você pegar uma formiguinha Ela vai dar uma picadinha Se esmaga E vai embora Quando você pega um formigueiro A conversa anda de lado Ou seja A importância Ela é maior Não desmerecendo Quem não quer Dar ok Mas quando a gente pega grupo Nós estamos Vou dar um exemplo Comece com um programa De jornalismo Em rede nacional Estamos ao vivo Para 78 cidades do Brasil Estamos ao vivo Para 150 cidades Isso cria um peso Para a rede Claro E sem dúvida nenhuma Para o local Porque nós vamos mostrar Que aquela cidade Que às vezes Sai no jornal nacional Ou sai numa TV Ou numa rádio nacional Por uma desgraça Por um desastre Ela com a rede não Ela vai ser valorizada Como eu disse Culturamente Gastronomicamente Informação E a riqueza de cada local E a vantagem ainda Que vai ser divulgada Na rede Você já tem uma estrutura Né Júnior A empresa de vocês Já tem uma estrutura Para isso aí Tem uma estrutura bacana Isso aí Vocês já iam fazer mesmo Isso aí Vocês já estão trabalhando Nesse setor E aí me chamaram A parceria Que a gente já fizemos Outras coisas antes E aí eu coloquei Isso aqui em questão E você gostou da ideia Não é isso? É ótimo Porque é o cooperativismo Para a gente poder vencer Para a gente poder romper Barreiras No quesito De credibilidade Tem que se unir Não tem jeito Por quê? Como é que uma rádio web Vai bater de frente Com uma Vou dar um exemplo Uma rádio Tupi Do Rio de Janeiro É muito difícil Mas quando a gente fala Que nós temos uma rede De rádios e TV web Para os 27 Estados do Brasil Quando a gente fala Que nós temos dados Nós temos números Nós falamos para 6, 7, 10 milhões De pessoas A conversa muda Não desmerecendo a Tupi Mas aí você começa A mudar o contexto A Tupi tem a linguagem dela No Rio Ótimo Muito importante Muito tradicional Mas nós estamos falando Para a nação Ou seja Nós estamos falando De peso de fato E claro Como eu disse Não vai ter grande Pequeno Menor ou maior O importante é Esse cooperativismo Entrar todo mundo Para a gente unir Essa força E ter um peso Seja em Brasília Seja no governo do estado Vai ter custo isso, João? Não A ideia é o inverso A ideia é nós estruturarmos A rede Fazer com que essa rede Tenha representatividade No seu estado Na sua cidade E de fato Ser o inverso E de criar oportunidades De fomentar vendas Seja no comércio Seja no governo municipal Estadual Enfim A ideia é levar valores E também claro Agariar fundos Ou seja Ter parceiros Para ajudar a custear O custo de cada um Mensalmente Show Então está aí Vou deixar o link na descrição Está aí o Júnior Ferreira O Aldo José Quero você No Comunidade de Ação A sua cidade A sua fala Com responsabilidade Será importante Segunda a sexta-feira A partir de segunda-feira Show então Valeu Espera aí que eu vou vender Meu peixe também Claro Alerta Espírito Santo E em breve Com a formação dessa rede O Alerta Brasil Um programa que vai trazer Como eu disse A velocidade da notícia A velocidade da informação E interligando Trazendo aquelas trad Que às vezes acha Que é pequenininha Que é esquecida Mostrando para todo o Brasil É isso aí Em breve O Alerta Brasil O Alerta Brasil